Olá, tudo bem? Meu nome é Karmic e o filme Passar no SBT é o filme Irmão Natureza, um filme de 2016, um filme de comédia que é Passar no SBT na tela de sucessos. A sinopse, Roger é um político hipócrita, planeja pedir a garota de seus sonhos em casamento durante uma viagem. De fim de semana, o que não sabe é que seu potencial cunhado pode acidentalmente destruir seus planos. No elenco do filme Irmão Natureza tem um autor muito conhecido por Kenna e Kel, Kenna Thompson. Kenna Thompson está no filme Irmão Natureza. Ela é muito conhecida por Kenna e Kel, então o autor de Kenna Thompson. Se você curtiu essa notícia, aqui é o meu canal da notícia de filmes séries. Até a próxima e tchau. Curte aí. Se inscreva no canal. Tchau.